É... Kelly! Kelly! Ela tá em folga hoje. Ela tá em folga hoje. Meu Deus do céu, cara. Vamos falar de futebol internacional, vem aqui. Isso. Vamos falar de futebol internacional então. O Manchester City do Gabriel segue destruindo recordes no campeonato inglês. E também tem clássico no fim de semana. Veja o que aconteceu. O que foi que você tomou de café hoje, menino? Jogada na direita, gol do City. O passe do Sterling para o Gabriel Jesus. Esse aí foi o terceiro gol do City. O quarto gol também foi brasileiro. Parecia replay. O Sterling serviu outro brazuca. Foi o Fernandinho que fez 4x1 em cima do West Ham. Faltam duas rodadas. O City pode ainda fazer mais gols e chegar aos 103. Recorde de gols na Premier League, que é do Chelsea. O Manchester United recebeu o Arsenal. O Pogba fez 1x0. Ouve aí. O Miquetarian empatou chutando no cantinho do goleiro de ré. Aí o Ashley Young pôs certinho na cuca do Fellaini, que entrou no segundo tempo e fez o gol. O relógio marcava 90 minutos, 45 do segundo tempo, 2x1 para o Manchester United.